No livro de Mateus, capítulo 5, verso 16, diz Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estão nos céus que nessa noite você possa entregar seu louvor a Deus, cantando bem alto se você quer que Ele está aqui, e sair daqui com esse vídeo que tudo que você fizer, tudo que você pensar e falar que você possa ser luz e levar as luzes de Cristo ao todo o céu se você quer que Ele está aqui, cante bem alto, de coração Senhor, eu vi o sol surgir e acordar e amanhã e levanto pra te dar louvor Senhor, eu vi tuas estrelas a brilhar, brilhar pra ti e me chamas pra brilhar também e eu te dou essa canção e te abanto o meu amor e te entrego o meu viver brilharei como as estrelas que estão no céu e se eu for desistir, eu este dia e me deixei o esforço a sua candelabra Ceguro des 함께 de Deus, Senhor? Gostei o amor esforço a sua candelabra Cristo, alegre o amor da palavra e a sua candelabra Me levanto pra te dar o cor Senhor, eu me grito nas estrelas A brilhar, brilhar pra ti E me chamas pra brilhar também E eu te dou essa canção E levanto o cor E te entrego o meu viver Brilharei como as estrelas Que estão no céu A lançar tua verdade na escuridão Viverei pra tua glória Que estão no céu Viverei pra tua glória Viverei pra tua glória Obrigado.